Amores, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo no Receitas da Família Pessoal, primeiramente vai deixando aquele like, compartilhe e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal Pessoal, se vocês não são inscritos, vocês vão nos ajudar muito fazendo essas três regrinhas Por favor, ah, tem mais uma regrinha, ative o sininho para vocês continuarem recebendo as nossas notificações Cada vídeo que for postado aqui no canal vai aparecer para vocês Se vocês ativarem aquele sininho, tá bom? Então, hoje eu vou trazer para vocês aquela receitinha maravilhosa de um pudim delicioso de padaria Vocês conhecem? Então, deixem aí no comentário se vocês conhecem Já ouviu falar? Qual o nome vocês acham que chamam por aí esse pudim? Então, aqui eu vou chamar ele pudim de padaria É uma receita antiga, mas todo mundo gosta Então, vamos comigo para a nossa receita? Vamos começar a nossa receita fazendo aquela caldinha deliciosa, linda, para o nosso pudim Aqui eu vou usar uma xícara de açúcar, tá pessoal? Só vamos mexer o nosso açúcar, depois que ele começar a caramelizar, tá pessoal? Então, vamos aguardar ele caramelizar Agora sim, pessoal, vamos começar a mexer o nosso caramelo para ele não queimar, tá? Quando ele estiver todo derretido, aí sim colocamos a água Prontinho, pessoal Nosso açúcar já derreteu Agora chegou o momento de colocar a água Com muito cuidado, vamos acrescentar meia xícara de água, tá? Aos poucos Agora vamos mexer Até que o nosso caramelo derreta Ó, caramelo Prontinho, pessoal Nossa calda já está no ponto, olha só Vamos desligar o fogo agora E vamos reservar a nossa calda Agora vamos preparar o nosso pudim, pessoal Aqui eu tenho 5 ovos 2 xícaras de açúcar 2 xícaras de açúcar 1 colher de sopa de margarina ou manteiga 1 litro de leite 1 litro de leite E 2 xícaras de farinha de trigo Farinha de trigo sem fermento, tá, pessoal? 2 Agora vamos bater Prontinho, meus amores Nosso pudim já está batido Agora vamos colocar ela na forma Então, meus amores Agora chegou a hora Da gente colocar O nosso pudim na forma Aqui eu tenho Uma forma dentro da outra Porque a gente vai cozinhar Esse pudim aqui, tá Primeiramente Vamos colocar A água Na forma De fora Aqui a minha água Já está quente Para adiantar O processo do cozimento Do nosso pudim, tá? Prontinho Agora Eu vou colocar a calda Nessa forma, tá? Nossa calda está aqui Prontinha Olha 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 que calda linda, pessoal Prontinho Agora vamos colocar O nosso pudim aqui, tá? Só que primeiramente Eu vou colocar Fazer um segredinho Falar um segredinho Para vocês Para vocês não misturar O pudim com a calda, tá? Na hora de colocar Vou colocar um copo Aqui no meio, tá? Olha só E vamos colocar O nosso pudim Devagar Por cima Do nosso copo, tá? Olha Para ele cair Com cuidado E vamos lá prontinho agora vamos retirar o copo e nosso pudim já está na forma agora vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos pessoal esse pudim ele geralmente assa rápido tá bom só que antes eu vou colocar um pouquinho de vinagre aqui dentro pra nossa forma não ficar preta tá bom pessoal isso é um segredinho que as donas de casa usa para a forma não ficar preta vinagre na água pessoal não é no pudim pessoal agora vamos levar ao forno então é isso meus amores espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha de hoje se gostou deixe um comentário aqui qualquer comentário até mesmo um coraçãozinho que eu vou amar o seu comentário e vou responder também tá bom e não se esqueça de nos seguir lá nas redes redes sociais facebook e instagram então um beijo e até o próximo vídeo e aí e aí